Com os escritores e consultores existenciais, Cauim e Ianin. A paz, a paz. Olá, queridos, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial FM, é um prazer estar com vocês novamente nessa tarde de segunda-feira. Com certeza, é muito bom. Essa tarde fria de São Paulo, que é muito gostosinho pra ficar juntinho, não é verdade? E hoje, no programa Sabedoria na Prática, nós vamos falar sobre ensino e aprendizado. Ok. Que é algo... Ensino e aprendizado. Qual é a relação entre ensino e aprendizado? Como é que as pessoas, como isso acontece? E ensino e aprendizado é algo que a gente fala muito no nosso curso, a Verdade Presencial. É uma coisa que a gente explora bastante, porque o nosso curso tem também como meta o ensino e o aprendizado consciente. e nossos alunos são muito treinados, formados, né? Para que sejam professores desse currículo da Verdade. Então, a gente trabalha bastante isso, principalmente na fase de tutoria, quando o aluno, depois de três anos de curso, se torna um tutor. A gente tem o treinamento de tutor, que é onde a gente explora bastante, ensino e aprendizado. Do curso, né? Do livro, um curso em milagres. E é sobre esse trecho, né? Que é um trecho do manual de professores do livro, um curso em milagres, que nós vamos falar hoje. Que, na verdade, é a introdução do manual de professores. Para quem não conhece o livro, um curso em milagres, ele é a base de tudo que a gente faz na Coexiste. A Coexiste é uma escola existencial que forma consultores existenciais. Nós somos Cauim e Anin, somos os autores do curso, a Verdade Presencial. Porém, durante o primeiro ano de curso, o aluno faz os exercícios do livro, um curso em milagres, com acompanhamento, né? Além das aulas que ajudam a retirar as barreiras que impedem o entendimento dos exercícios e usufruto de todo esse texto maravilhoso que é o livro, um curso em milagres. Esse presente que nos foi dado, que é esse livro. Além disso, você tem o acompanhamento de um aluno mais antigo, de um aluno mais experiente, que já tem três anos de curso, que conhece o currículo, que conhece o caminho, que já passou por essa experiência e que pode te ajudar a usufruir ao máximo de todo esse conteúdo, de todos esses textos, de todo esse aprendizado, exatamente. Por isso que esse é o tema de hoje. E tem um acompanhamento de um professor também. Isso, um tutor e um professor. Um professor é um aluno com mais de oito anos de curso na Coexiste. São muitos anos de treinamento para ele poder acompanhar a relação entre tutor e aluno que acontece quando todos os alunos ingressam no curso A Verdade Presencial. E se você tiver vontade de participar desse treinamento, vai iniciar uma nova turma agora no dia 9 de novembro. Então, entra no site coexiste.com.br e tenha mais informações sobre o curso A Verdade Presencial. Então, falando sobre ensino e aprendizado, a gente vai então, como ela disse, a gente vai pegar um texto aqui do livro Um Curso em Milagres para a gente conversar um pouco sobre isso. É uma coisa bastante diferente do que normalmente se fala sobre esse assunto, ensino e aprendizado. É, sobre o que se entende no mundo sobre ensino e aprendizado. Aliás, a primeira frase aqui desse trecho diz o seguinte. O sentido do ensino e do aprendizado está de fato revertido no pensamento do mundo. Entendeu? Começa assim. O sentido do ensino e do aprendizado está de fato revertido no pensamento do mundo. Então, nós vamos dar um upgrade no que diz respeito a ensino e aprendizado comparando com o que o mundo fala. Continuando então. A reversão é típica. Parece que o professor e o aluno estão separados. O professor dando algo ao aluno ao invés de ir a si mesmo. O que significa isso? Parece que professor e aluno estão separados. E o professor dando algo ao aluno ao invés de dar algo a si mesmo. Parece, ele diz. Continuando o texto do livro. Além disso, o ato de ensinar é considerado uma atividade especial na qual a pessoa investe apenas uma proporção relativamente pequena do seu tempo. É assim que o mundo vê. O curso, o curso em milagres, ao contrário, enfatiza que ensinar é aprender. Ensinar é aprender. De tal modo que professor e aluno são a mesma coisa. Por isso que é uma reversão no sistema de pensamento. Exatamente. Por isso que no mundo é revertido. A gente precisa reverter o sistema de pensamento do mundo para falar sobre ensino aprendizado de uma maneira verdadeira. Ensinar é aprender. Ok? O curso enfatiza também que ensinar é um processo constante. Acontece a cada momento do dia e continua também nos pensamentos durante o sono. Então, ensinar não é uma atividade que o professor vai lá... Continua, inclusive, durante o sono. É, então, assim, ensinar não é uma atividade que você se propõe a estar lá 40, 50 minutos numa aula com um aluno, né? E agora dei a minha aula de matemática, que seja, agora dei minha aula de língua portuguesa, dei a minha aula X, qualquer aula. E aí, depois que eu saio da sala de aula, eu não estou mais ensinando. Isso não é verdade. Parece que eu sou o professor enquanto eu estou ali dando aquela aula específica, né? Isso. Isso não é verdade. Ensinar é aprender. E isso acontece todo o tempo. Todos os instantes. Sabe por quê? Continuando o texto aqui do livro. Só uma coisinha. Se alguém tiver dúvida do que nós estamos falando, liga aqui. Pode ligar para cá e fazer perguntas, tá bom? O número aqui é 31710221. 11 São Paulo, telefone da Rádio Vibe Mundial, 31710221, ou 11 3262-4490. Ok. Anotado? Então, vamos lá. E continuando, então, o texto do livro. Nós estávamos falando que ensinar é o tempo todo. Ensinar é aprender e esse é um processo constante. Por quê? Agora eu vou continuar lendo o trecho aqui. Quer ler, Cauim? Ensinar é demonstrar. Por isso. Por isso que não é só enquanto você está na sala de aula. Ensinar é demonstrar. Então, a partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. Olha só que interessante. A partir da tua demonstração, outros aprendem e tu também. Você aprende com a sua própria demonstração. Ok. A questão, então, não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. Isso é trecho do livro também, tá? A questão não é se vais ou não ensinar, pois nisso não há escolha. Acho que a gente podia falar um pouco sobre isso, porque assim, olha, você está ensinando todo o tempo. Saiba, todas as pessoas estão ensinando todo o tempo. Não importa se você quer ensinar ou não. Você necessariamente está ensinando a todo momento. Então, a questão não é se você vai ensinar ou não. A questão é o que você vai ensinar. Não há escolha sobre ensinar. Porém, aí eu vou voltar para o texto aqui. O propósito do curso é, digamos, promover um meio para ti, um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. O que você ensina todo o tempo? Você ensina o que você acredita. Isso. Todo o tempo. E você ensina o que você acredita sobre você. Exatamente. Começa por aí. Tudo o que você pensa sobre você, você está ensinando com a sua demonstração todo o tempo. Então, mesmo que pareça que você está diante de uma lousa ensinando uma disciplina, na verdade, você está ensinando, inclusive, o que você pensa sobre você. E, fora da sala de aula, você está ensinando o que você pensa sobre você. Sim. Porque, independente do que você esteja fazendo, você está... A sua postura, o seu comportamento, a sua sensação interna, tudo o que está acontecendo dentro de você, tudo o que está acontecendo na sua mente, você demonstra isso o tempo todo no fazer de qualquer coisa. Você pode estar dando uma aula de matemática, mas você não está ensinando simplesmente matemática. Você está com uma sensação interna. Você acredita em coisas sobre você. Você acredita em coisas sobre as pessoas. Você acredita em coisas sobre as relações. E isso tudo o que você acredita, que está na base do seu sistema de pensamento, é isso que você demonstra o tempo todo, independente da especificidade da matéria que você está falando, usando as palavras para falar sobre aquilo. Mas, por detrás de todo o ensino que você está fazendo sobre qualquer especificidade, sobre qualquer assunto específico, você está demonstrando o que você pensa sobre você, que tem um estado interno seu baseado no que você pensa sobre você. Esse estado interno baseado no que você pensa sobre você, ele está constantemente sendo demonstrado. E é como se você aproveitasse a oportunidade de estar na frente das pessoas para ficar demonstrando para elas o que você acha sobre você mesmo. Tentando convencê-las de que você é exatamente assim como você está demonstrando. Eu acho que eu vou até ler o outro trecho, que agora, depois da sua explicação, acho que as pessoas vão entender. Porque o texto do livro continua assim, né? Então, eu vou voltar um pouquinho. O propósito do curso é, digamos, prover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. Continuando. Não podes dar a outra pessoa, mas só a ti mesmo. E isso aprendes através do ensino. Ensinar é apenas um chamado para que testemunhas atestem o que acreditas. É um método de conversão. Por isso que ele estava falando. Você fica tentando convencer as pessoas do que você pensa. Inclusive, do que você pensa sobre você. Principalmente. Isso, continuando no texto. Isso não se faz apenas com palavras. Para ti, qualquer situação tem que ser uma oportunidade de ensinar aos outros o que és e o que eles são para ti. Não mais do que isso, mas também nunca menos. Isso, porque há uma diferença entre o que você é e o que você acredita que você é. Há uma diferença entre o que as pessoas são e o que você acredita que elas são para você. Então, a todo tempo, cada pessoa está sempre demonstrando o que ela acredita sobre elas, sobre os outros e sobre essas relações. Independente da verdade sobre isso. E quanto mais você ensina o que você pensa, mais você aprende. Você fica reforçando suas crenças. Então, assim, você demonstra. Um exemplo. Se você acredita que você é uma pessoa briguenta, sei lá, ou que você é uma pessoa legal, ou que você é gente boa, ou que você atrapalha as situações, que você é inconveniente, entende? Coisas desse tipo. Crenças que você tem sobre si mesmo. Adjetivos que você deu a si mesmo. Você vai se comportar de uma maneira que faça com que as pessoas acreditem no que você mesmo acredita sobre você. Sim. Entendeu? Se você se acha uma pessoa inconveniente, você vai ligar numa hora que não é legal, você vai chegar e vai se comportar de uma maneira que as pessoas sintam isso que você quer que as pessoas sintam de você. Porque você acredita nisso. Sim. E você precisa ficar confirmando essas crenças sobre você mesmo. Entende? Por isso que você fica ensinando sobre você todo o tempo. E isso acontece com todas as pessoas, certo? Isso. Quando você estiver olhando para alguém, para o comportamento de alguém, observa o quanto ela está tentando mostrar para você o que ela pensa sobre ela. Isso, isso. Olha, isso é muito fácil de ver. A gente sempre fala para as pessoas assim, Pensa numa pessoa adulta, né? Pensa num professor teu de quando você estava no fundamental, né? Hoje em dia fala fundamental. Fala no primário, mas... No ensino fundamental, né? Tipo, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Você lembra de um professor, uma professora? E normalmente a pessoa lembra, né? Você lembra do que ela escreveu na lousa? Do que ele ou ela escreveram na lousa? Ou você lembra do que ela te fez sentir? Sim. Perceba que você lembra da pessoa. Você lembra dela. Você lembra de como a pessoa te tratava. Sim. Percebe? O que você sentia na aula... Isso. Enquanto se relacionava com esse professor, né? Ou com essa professora, né? É porque, assim, dificilmente você vai se lembrar do que as pessoas disseram. Dificilmente você vai se lembrar do que as pessoas fizeram. Mas você vai se lembrar do que elas fizeram você sentir. E isso é a demonstração dela sobre ela mesma e sobre o que ela pensa sobre você. Sobre as pessoas. Todo o tempo nós estamos demonstrando que nós pensamos sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre as relações. E a gente fica aí ensinando isso. Então, você precisa prestar atenção. Se você não tem gostado muito da maneira que você... Que as coisas têm reverberado, talvez você não esteja gostando do que você está ensinando. E você precisa mudar o que você começa a ensinar. Como que a gente muda esse ciclo? É esse trecho aqui que fala assim. O propósito do curso é, digamos, prover para ti um meio de escolheres o que queres ensinar com base naquilo que queres aprender. Então, vamos falar... Se você tem uma crença de que você é uma pessoa inconveniente, sei lá, que você atrapalha. Começa a ensinar que você é super pertinente. Você é pertinente, você é preciso nas ações, que você é útil, que é muito bom ter você perto, que é muito bom a sua companhia. Você percebe que você precisa acreditar nisso para ensinar isso? Só que se você começar a conscientemente se comportar de uma maneira que você considera agradável, você começa a ensinar isso e você mesmo aprende com a tua própria demonstração. Entende? Você começa a aprender o que você está ensinando e você muda a sua crença. Se você fala, não, eu quero ensinar a paz, eu quero aprender sobre alegria, eu quero aprender sobre a paz, eu quero aprender sobre unidade, eu quero aprender sobre gratidão. Tudo que você quer aprender, decida ensinar. Você quer aprender sobre gratidão? Comece a procurar, a se sentir grato em todas as cenas. Todas as cenas agradeça, todas, qualquer uma. Você vai começar a ensinar sobre gratidão e assim você vai aprender também. E assim você pode mudar o que você pensa. Entende? É um ciclo que você precisa, esse ciclo de ensino e aprendizado precisa ser revertido conscientemente. Entende? Por isso que ele fala que é reverter o pensamento do mundo. É, e quando você perceber que alguém está agindo de uma maneira estranha, às vezes de uma maneira agressiva, qualquer coisa, de uma maneira que você considera desonesta, qualquer coisa assim. Inconveniente. Inconveniente. Você fala assim, aquela pessoa chata, inconveniente, qualquer coisa. Então, perceba que é ela quem, ela está tentando demonstrar isso para você. Saiba que assim, que ela está tentando te convencer que ela é assim. Isso. Ela está tentando converter você ao pensamento dela. Então, para que isso mude, para que ela mude de atitude, etc., você precisa ajudá-la a mudar o que ela pensa sobre ela. Entende? Se uma pessoa, ela está demonstrando agressividade, ela está fazendo isso, porque ela está demonstrando o que ela pensa sobre ela. Sim. Então, ela se vê uma pessoa agressiva. Ou com muito medo. Ou com medo. Aliás, as coisas andam juntas todo o tempo. Então, antes de mais nada, essa pessoa tem muito medo. Quem é muito agressivo tem muito medo. Sim, sim. E a pessoa precisa mudar o que ela pensa sobre ela. Então, você precisa ajudar a pessoa a encontrar nela o outro lado disso. Que ela é uma pessoa amável. Que ela é uma pessoa carinhosa. E ela tem esse lado dentro dela. Ela tem esse carinho. Ela tem esse amor dentro dela que está escondido. Então, se você ajudá-la a despertar isso nela mesma, a ela se lembrar de que ela é assim, naturalmente isso vai se revertendo nas ações dela. Exatamente. Entenderam como é outro jeito de olhar para o mundo, interagir com o mundo? E aliás, ao contrário. Se você disser para ela que ela é agressiva, que ela é chata, qualquer coisa assim. E que ela precisa mudar. Você precisa mudar, porque você é assim, você é assado. Quanto mais você afirmar isso para a pessoa, mais ela vai acreditar que ela é isso mesmo. E mais ela vai ficar desse jeito. Exato. Entendeu? Exato. Então, quando pessoas estiverem pedindo para você confirmar as crenças dela, crenças que fazem mal, que não fazem bem para ela, a pessoa não se sente bem, feliz, confortável com isso que ela pensa sobre ela. Ajude essa pessoa a mudar o que ela pensa sobre ela, não acreditando no que ela está te contando ou te demonstrando. Você precisa olhar para ela com outros olhos, com os olhos procurando quem ela é de verdade, procurando atravessar tudo o que ela pensa sobre ela, atravessar essas crenças que mantêm esse comportamento indesejado e buscar o amor que tem dentro dela. Todas as pessoas têm amor dentro de si. Todas. E o seu amor pode fisgar o amor que tem na outra pessoa e trazer isso à tona. E essa pessoa vai sentir, ela vai perceber, ela vai se sentir amada. É como se ela pudesse se ver através dos seus olhos. Você olha para ela com a verdade do que ela é e ela pode mudar o que ela pensa sobre ela. Ela pode se ver de maneira diferente. Aliás, esse é o serviço mais objetivo que a gente pode prestar no mundo para qualquer pessoa. Objetivo e efetivo. É, efetivo, objetivo, realista. Realista, exatamente. O que nós podemos, assim, o que mais a gente precisa fazer pelas pessoas é ajudá-las a tirar da mente delas coisas que elas pensam sobre elas e que não são verdadeiras. E você vai ver o comportamento dessas pessoas mudando. Automaticamente, naturalmente vai mudando. É, no mínimo com você, ela não vai mais agir dessa maneira. Então, olhe bem, escolha o que você quer ensinar, escolha o que você quer aprender e comece a ensinar aquilo que você realmente acha valioso. O que realmente você acredita que o mundo precisa receber. Aquela mudança que você quer ver no mundo, aquilo que você acha que a maneira que as pessoas devem ser tratadas, comece a agir desse jeito conscientemente. e você vai mudar o que você pensa sobre você e você estará demonstrando isso, ensinando isso para as pessoas. Aliás, você falou agora há pouco em paz, né? Você estava falando, você falou sobre paz. Que é uma coisa que todo mundo procura, né? A paz. Tem uma frase no curso de milagres que fala assim, para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. É maravilhoso, maravilhoso. Aliás, o Piero fez uma música com essa frase. O Piero é o filho do Cauim, que também é músico. Procura no YouTube ou no Spotify, Piero Vieira, e procura Para Ter Paz. Aí você vai conhecer essa música. Essa música é muito legal. E essa música nasceu por conta dessa frase. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Essa música é maravilhosa. Enfim, mas essa frase, esse texto, né? Ele explica exatamente o que nós devemos fazer no mundo, qual é a nossa função no mundo. E eu tenho certeza que você quer ter paz, que você quer ensinar a paz, que você quer aprender a paz. Então, vamos praticar essa frase do livro Curso em Milagres. Para ter paz, ensina a paz para poder aprendê-la. Vamos ensinar a paz. Todos merecem. Mesmo que você esteja numa situação difícil, uma situação onde você acredite que não é possível ter paz, se você escolher por ela, você vai ver todo o seu ambiente se modificar, você vai ver a sua fisiologia se modificar, você vai se surpreender com o que pode acontecer e você estará ensinando e aprendendo a paz. Ok, amores? Muito bom. Deixa eu aproveitar esse finalzinho de programa para convidar vocês para participar do Workshop A Verdade Presencial, que acontece nos dias 24 e 25 de setembro, no finzinho do mês. Sim, é um final de semana, um sábado e um domingo inteiro, das nove da manhã às seis da tarde, às dezoito horas, a gente passa um sábado e um domingo juntos, falando com muita profundidade desses assuntos de caráter existencial. Sim, é uma imersão, onde você vai passar um fim de semana só olhando para todas as nuances da mente, entendendo o que é a vida, o que é o mundo, o que nós estamos fazendo no mundo, o que é Deus, qual a nossa relação com Deus e usando tudo isso para otimizar nossas cenas no dia a dia, o seu dia a dia se tornar mais consciente, mais realista, mais otimizado. Tá bom, meus amores? Sabe, quantas vezes você já se perguntou com certeza, afinal de contas, o que é isso tudo que eu estou vendo aqui? Sabe, como é que eu vim para aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Enfim, né? Todas essas questões, a gente trata com muita profundidade nesse workshop, tá? Ok, a sede da Coexiste fica em São Paulo, você pode vir presencial ou pode também fazer o curso através da plataforma Zoom, através do Zoom, fazer online, tá bom? É um curso híbrido. Entra no site, coexiste.com.br e nós estaremos aqui para receber vocês com muito carinho, com muito prazer. Então, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem no programa Sabedoria na Prática. Com certeza. Um beijo no coração. Beijo. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Sabedoria na Prática, com os escritores e consultores existenciais Cauim e Irianim. A paz.